Só traz uma curiosidade, meu pai fez a tatuagem no braço dele, do bracelete, uma réplica do bracelete. Não, espera só um pouquinho, você tá dizendo que você foi campeão da WSOP, levou quase 400 mil dólares, ganhou um bracelete, sua mão é mais de 400, sua mão favorita é mais de rei, e o que que aconteceu? Não, é que meu pai tatuou no braço o bracelete, uma foto minha com o bracelete da WSOP. Caraca. Ele vai ter que mandar uma foto pra gente isso aí. Exato. Ficou muito boa. Quando vem a sua? Exato, né velho. Ele jogou a responsabilidade. Não, é porque eu tô em dúvida. E assim, pode falar assim, pô, tatuagem. Aí a pessoa pensa assim, pô, que besteira, tá, o pai dele só fez isso. É porque as pessoas não entendem assim. Pensa aí, pra uma pessoa que é mais velha, extremamente militar, extremamente conservadora, assim, pô, uma tatuagem pra mim é a última coisa que eu achei que meu pai ia fazer. Meu pai sempre achou tatuagem feio, horrível. Então, pra ele é uma quebra de barreira assim, gigantesca. Que animal. Você pensa em tatuar alguma coisa? O rei 6? Eu penso em tatuar o rei 6, exatamente. Ou então eu vou tatuar o segundo, né? Que vai vir esse ano. Gosto dessa... Dessa... Dessa autoconfiança. Acho que tem que ser assim mesmo. Tchau. 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 Tchau.